Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Kim 2000 Serreleria e Kim Ferro e Aço MD Sate, fale com o Cássio 38246294 E Nevasca, Glicília 253 no bairro Bom Jardim Fábrica de sorvete, Nevasca E aí parceiro, carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé Gildomar Baterias é a solução Vou falar de novo hein, Gildomar Baterias Não fique estressado, é Gildomar Baterias Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MD Sate, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas Para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone Venda e manutenção é com a MD Sate, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço E atenção, atenção, aviso importante, MD Sate Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha Você vai perder o sinal, faça contato e adquira o sistema digital 3824 6294 WhatsApp 3824 6294 MD Sate 3824 6294 WhatsApp 3824 6294 Kim, ferro e aço, tudo para serralheria você encontra aqui Perfis, telhas, chapas de aço e galvanume, lambris, calhas e abrasivos em geral Agora ainda mais completa com ferragem para construção civil Se você vai construir ou fazer estruturas metálicas na Kim, ferro e aço Você encontra o que precisa Atendemos todo o Vale do Aço e regiões próximas Consulte-nos Solicite o orçamento pelo 31 3827 1911 Ou WhatsApp 31 98835 7963 Kim, ferro e aço A moto Honda Fan 160, placa RFP 0D54 com baú na garupa Tomada de assalto na MG 232, zona rural do município de Braúnas De acordo com a PM, o proprietário de 47 anos Tinha saído da Ipatinga e retornava para casa na cidade de Braúnas Ao passar perto de um bar à margem da rodovia Próximo à divisa com o município de Joanésia Foi surpreendido por dois bandidos em uma moto O garupa portava a arma de fogo Apontou para a cabeça dele e anunciou o assalto O piloto também estava com a arma de fogo Além da moto, eles roubaram a carteira contendo dinheiro e o celular Após o crime, os bandidos fugiram Os militares durante o rastreamento na madrugada receberam informações que os marginais e o veículo foram vistos na cidade de Coronel Fabriciano E os trabalhos estão em andamento na tentativa de recuperar o veículo e prender os bandidos A polícia foi acionada para registrar a ocorrência de arrombamentos em dois estabelecimentos do centro da Ipatinga Criminosos arrombaram uma joalheria e uma loja de revendedora de roupas na rua Barbacena Com a Avenida 28 de Abril Câmeras de segurança registraram o fato ocorrido na madrugada de domingo Três homens e uma mulher loira arrombaram primeiro a porta da loja de roupas Entraram e em seguida estouraram a parede anexa à joalheria Furtaram várias calças e shorts Sendo mais de 100 peças Além de aproximadamente R$ 110 do caixa da loja No segundo estabelecimento, os marginais furtaram relógios, cordões, pingentes e pulseiras em ouro A polícia pede quem tiver informações Comunicar nos fones 190 ou Disque Denúncio Unificado 181 Em Santana do Paraíso, a PM prendeu um suspeito de roubo a mão armada em comércio Ocorrido no centro da cidade na madrugada de ontem De acordo com o boletim policial, o criminoso armado de faca arrombou a porta do estabelecimento Entrou e rendeu o comerciante que é idoso de 89 anos anunciando o delito Roubou dele dinheiro e outros pertences Os militares identificaram e prenderam o suspeito Que foi conduzido até a delegacia em Ipatinga Policiais das equipes táticas foram empenhados para atendimento de ocorrência de direção perigosa Na área central da Ipatinga Várias pessoas foram presas e veículos foram apreendidos Como informa o repórter J. Passos Um grande volume de veículos e também alguns infratores presos O Tenente Lindomar nos traz detalhes Recebemos informações que estaria ocorrendo um racha aqui nas proximidades da Maria Fumaça Com diversos veículos, fazendo manobras perigosas próximas a pessoas E com isso foi montada a operação policial Conseguimos fazer um cerco Abordar todos os veículos que estavam ali presentes E fomos identificando aqueles que estavam participando deste crime No caso capitulado no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro Que cita lá a questão da participação em via pública de corrida, disputa, competição automobilística Ou exibição, demonstração de perícia, manobra de veículo automotor Isso constitui crime, além de ser uma infração gravíssima E uma vez identificados esses veículos, todos foram removidos ao pátio E identificamos dois condutores, que segundo eles, estavam nesses veículos Os quais foram presos em flagrante pelo crime capitulado no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro Agora, Tarantino do Mar, quantos veículos, quatro rodas foram removidos, aproximadamente? Exatamente, cerca de 15 veículos, uma motocicleta Foram necessários diversos guinchos aí, né, para fazer a remoção dos veículos nessa operação Um homem, identificado como sendo o engenheiro agrônomo Juliano Ribeiro Alves, de 41 anos Foi assassinado a tiros e facadas na cidade de Periquito Conforme a Rádio Vanguarda já informou, a vítima morava em Ipatinga Mas foi encontrada morta na madrugada de ontem em uma casa que servia como república Na rua Lúcia de Oliveira, no centro da cidade Era alugada para funcionários que prestam serviços para a prefeitura de Periquito Entre eles, estava o engenheiro O dono do imóvel informou a PM que mora no mesmo prédio E na madrugada ele acordou com o barulho de alguém caminhando Ao sair para averiguar, encontrou o engenheiro morto com uma faca cravada no peito Imediatamente, acionou a polícia A perícia da Polícia Civil e os militares constataram facadas e tiros no corpo de Juliano A esposa da testemunha disse que chegou a escutar estampidos Mas pensou que fosse fogos de artifício O corpo de Juliano, removido ao Instituto Médico Legal de Governador Valadar E o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da unidade de governador Valadar Do grupo de atuação de combate ao crime organizado GAECO E da primeira promotoria de justiça de Goiães Deflagrou na manhã de ontem, em conjunto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar A operação com o objetivo de apurar a ação de um grupo criminoso Que estava atuando, falseando e fraudando registro de veículos de leilões Em pátios credenciados do Detran Foram cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo juízo da segunda vara de Goiães Segundo as investigações, o grupo criminoso incluía veículos apreendidos em procedimentos criminais Sem a devida autorização do juízo criminal competente Frustrando a reparação do dano ou até mesmo restituição ao legítimo proprietário Também clandestinamente, peças eram retiradas, seja para serem revendidas E até mesmo para tornar os veículos menos atrativos quando dos leilões Havendo então o arremate por algum preço e posterior a recolocação das peças retiradas Ainda encomendavam ou receptavam veículos furtados ou roubados Cujas peças eram retiradas para revenderem veículos envolvidos em acidentes Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente Nas cidades mineiras de Goiães, Pedra Azul, Governador Valadares e Patinga e Belo Horizonte No município de Belo Oriente, um homem foi preso Ele estava cometendo ato de vandalismo contra o quartel da PM O autor tem 37 anos e segundo informações, estava embriagado e foi flagrado na madrugada de ontem No distrito de Perpétuo Socorro, danificando a sede da PM na Avenida Tancredo Neves Ainda conforme o boletim policial, foram danificadas as persianas e a porta do prédio O homem aproveitou que a sede do destacamento se encontrava fechada E sem motivos, passou a quebrar a porta, janela e persianas Os populares fizeram contato e a equipe de policiais em serviço que foi ao local Fez a prisão do homem que foi conduzido à delegacia de plantão em Patinga Acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão-prancha Matou duas pessoas na tarde de ontem na 381 Valadares O desastre envolveu um gol com placas de Periquito e um caminhão com placas de Ipatinga Três pessoas estavam no gol, duas delas morreram na hora e a terceira foi socorrida em estado grave O acidente aconteceu na saída de Valadares para o Vale do Aço De acordo com o boletim da Polícia Rodoviária Federal O gol era dirigido pelo Altamiro Moreira de Souza, 54 anos Tinha como acompanhante a esposa dele de 45 anos e a sogra, Creuza Maria Cardoso, de 71 anos Seguia sentida em Patinga, quando perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local, resgataram a mulher de 45 anos Que foi socorrida em estado grave ao hospital de Valadares E constataram o óbito de Altamiro e a sogra dele no local Os corpos encaminhados ao IML de Valadares No bairro Esperança em Patinga, militares estavam em patrulhamento na noite de ontem Quando avistaram o suspeito correndo em via pública com a mão na cintura como se estivesse armado A equipe policial foi no encalço do homem que foi alcançado e preso no interior do estabelecimento comercial No momento da prisão, chegaram duas pessoas alegando que o homem havia roubado delas O homem que tem várias passagens por roubo, furto, homicídio Era foragido da penitenciária de Ipaba desde o mês passado E tinha em seu desfavor um mandado de prisão Foi conduzido até a delegacia de plantão Meu nome é Flávio, eu fui preso nessa tentativa de assalto aí Você mora onde, Flávio? Mora em Vipanema Qual bairro que você tentou a assalto? Foi lá no bairro Esperança Como é que foi? Passei perto do salão, vi a vítima, a mulher com o cordão Tava com o cordão de ouro Aí eu falei, esse cordão eu vou levar aqui, deve valer mais de 8 mil O cordão muito grosso Aí entrei e rendi ela com a arma e puxou o cordão Aí quando puxou o cordão, arrebentou, caiu no chão Aí eu procurando o cordão, procurando o cordão Não sei o que, a mulher arrumou o cordão, ela sumiu com o cordão Veio a viatura na hora, eu tentei invadir fuga A polícia procura por um indivíduo autor de tentativa de homicídio em Coronel Fabriciano Segundo o boletim policial, por volta de 10 da noite de ontem Os homens com as iniciais YFM, 38 anos e PHDS de 33 Se encontravam fazendo uso de entorpecentes na rua Nico Roque Próximo ao número 946 no JK Quando chegou por trás um desconhecido E efetuou disparos nas costas dos dois e fugiu Uma guarnição socorreu as vítimas até o hospital O homem de 38 anos tem passagens por desacato, porte de arma de fogo, furto e resistência O segundo envolvido de 33 anos tem registros de passagens por danos, lesão corporal, furto, vias de fatos, ameaça e desobediência No dia 8 do mês passado, ele sofreu atentado na rua Dedé de Melo, no distrito de Melo, Viana O caso vai ser investigado pela Polícia Civil Ocorrências policiais Vou falar de novo em Gildomar Baterias Não fique estressada, é Gildomar Baterias Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MDSAT à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV Parabólica digital em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico e interfone Venda e manutenção é com a MDSAT Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço E atenção, atenção, aviso importante MDSAT Você que possui antena parabólica analógica O sistema vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato e adquira o sistema digital 3824 6294 WhatsApp 3824 6294 MDSAT 3824 6294 WhatsApp 3824 6294 Quim, ferro e aço Tudo para a serralheria você encontra aqui Perfis, telhas, chapas de aço e galvanume Lambris, calhas e abrasivos em geral Agora ainda mais completa com ferragem para construção civil Se você vai construir ou fazer estruturas metálicas na Quim, Ferro e Aço Você encontra o que precisa Atendemos todo o Vale do Aço e regiões próximas Consulte-nos Solicite o orçamento pelo 3138271911 Ou WhatsApp 31988357963 Quim, ferro e aço